Oi gente, tudo bem? Bem-vindos de volta ao canal, bem-vindos ao vídeo de hoje. Olha, hoje eu separei um montão de perfume para fazer um tema que eu já trouxe aqui e uma menina comentou nele, um vídeo bem antigo já, nem gera visualização, mas uma menina comentou nele, acho que ela está maratonando o canal, porque ela comentou em vários. E eu pensei assim, poxa, posso refazer esse vídeo com outros perfumes, porque são perfumes que eu não gostei, de cara, senti e falei, não gostei, mas com o tempo eu aprendi a gostar, gente, porque a maioria, a maioria não, todos eles, só um que eu me desfiz, dois, dois aqui eu me desfiz mesmo, não aguentei e me desfiz. Os outros eu fui deixando, já estava mais madura, fui deixando, testando de novo, porque às vezes a gente precisa testar em um clima diferente, num humor diferente, num local, né, evento diferente, então acho que é importante a gente se dar uma chance, principalmente porque a gente não comprou com capinha, a gente pagou, gasta o nosso dinheiro, então a gente tem que aprender a gostar, né? E se não rolar realmente, aí tudo bem, aí bola pra frente, mas esse daqui eu aprendi a gostar depois, mas de cara, nem um pouco, tá? Essa semana mesmo eu falei dele pra vocês, que é o Crisca Drama, então vou começar com ele, que foi um drama, um dramalhão na minha vida. Gente, quando eu conheci esse perfume, eu via muita gente falando bem, vou resumir a história, né, eu via muita gente falando bem, eu via uma moça comprando ele pessoalmente, e amando, elogiando, abrindo e adorando, eu falei, eu preciso de um também, encomendei cegamente, assim, confiando cegamente naquelas percepções das pessoas, e quando ele chegou, foi uma decepção tão grande, tão grande, mas tão grande, que na hora eu já coloquei ele no desapego, na época eu usava muito a OLX, ainda uso, né, mas é que eu quase não desapego mais de nada, tô apegada, mas eu corri e botei ele na OLX, porque eu pensei assim, gente, o que eu estou fazendo? Joguei muito dinheiro fora, que eu detestei, e aí, gente, o tempo passou, vou lembrar de novo da música, né, eu sofri calada, e depois, ó, aprendi a aguentar, fui na casa de uma amiga, experimentei o dela, falei, olha, tá muito diferente do que eu lembrava, arrisquei, comprei um, que é esse daqui, ó, tá novíssimo, tá até rosinha aqui, né, porque o, ah não, rosinha é o prático, não, mas é porque o dela tá bem escuro aqui, esse tá bem clarinho, novinho, mas eu gostei muito, inclusive já usei, coloquei pra jogo, usei de verdade, sabe, não foi pra testar não, usei com vontade de usar, então, mudei totalmente a opinião, mas de cara, gente, meu Deus, não gostei, e no vídeo que eu mostrei ele, muita gente comentou também, ah, esse não dá pra mim, ah, esse de jeito nenhum, então eu acho que ele é um perfume difícil, tá, ele tem muito patchouli, tanto que ele é comparado ao Angel, né, por causa desse excesso de patchouli, literroso, ele é bem doce, bem cheiro de caramelo, com muita fruta vermelha, me lembra aquele doce de chupetinha, uma chupetinha vermelha, vocês já viram, me lembra aquele doce, mas como eu falei hoje, eu aprendi a achar ele muito cheiroso, tá, eu sinto uma vibe nele de amêndoa, frutas vermelhas, caramelo, hoje eu acho ele bem gostoso de verdade, tá, acho prazeroso sentir o cheiro dele, então, curioso como a gente muda, né, de opinião, aqui tá cheio de natura, porque eu não começo, assim, dos meus desagrados, né, eu tava muito na vibe da natura, então tem também o Una Sense, é Sense ou Sense? Não, é Sense, o Una Sense, tá, e esse daqui também, ó, hum, eu tô com movimentos devagar de novo, já falei isso em outro vídeo, mas vou repetir, eu fiz a unha e aí tá meio mole, por isso que eu não tô, tô meio metidinha, assim, pegando com o anjinho, é não, é pra não amassar, porque abrir caixa é fatal, né, esse esmalte é bem bonito, né, gente, é o rosa antigo, ó, achei bem bonito, da Colorama, aí, ó, o Una Sense, esse aqui já foi recomprado, porque eu também me desfiz do primeiro, eu senti de cara um cheiro de cigarro, sabe, cigarro com chocolate, eu falei, que combinação horrorosa, cheiro de cinzeiro velho com uma caneca de café com leite dormida do lado, a minha impressão dele foi péssima, também coloquei ele à venda, a venda, coloquei a venda, mas eu consegui trocar, o menino me ofereceu pra trocar no Una tradicional, aí eu troquei, e aí tempos depois ele voltou, eu dei uma segunda chance, e foi do nada essa segunda chance, só quis dar mesmo, não sei o que eu esqueci, só quis testar, sabe, não tinha visto nenhuma outra resenha, não senti vontade de usar nem nada, só falei, deixa eu ver o que eu acho dele, porque eu pensei assim, se eu não gostar, é fácil revender, porque ele não tava em linha, né, então eu pensei assim, as pessoas vão, ele não é da linha fixa, as pessoas vão procurar por ele em algum momento, e aí eu vou vender, mas eu gostei, ele ficou por aqui, tá, ele tem um cheiro muito forte de caramelo, sim, esse cheiro de doce, uma coisa também amendoada, né, quente, balsâmica, mas hoje eu consigo sentir o toque da baunilha, o toque do chocolate, um incensado mais suave, que sumiu aquele cheiro de cigarro, isso é tudo na minha percepção, né, gente, de antes e de agora, muita coisa pode ter mudado, talvez ele possa ter mudado, talvez, mas talvez apenas mudou eu, assim como eu mudei em relação ao Crisca Drama, né, então hoje eu acho ele gostoso, porém, entre o que eu gosto hoje do Crisca Drama e o que eu gosto hoje dele, eu gosto mais do Crisca, ele ainda não é aquele amor na minha vida, não, por exemplo, não recompraria, digamos que eu desse aqui um azar e ele quebrasse, Deus me livre, eu até isolar, não, eu não recompraria, tá, não recompraria, não, mas eu acho que ele é um perfume que hoje eu usaria de boa, sentiria até uma vontade de usar, de repente, no inverno, no clima frio, na saída à noite, no São João, então eu acho que também mudei de opinião, sim, mas de cara, gente, detestável, então esses dois, né, o Crisca e o Una, foram os dois que eu até me desfiz, porque foi uma primeira impressão muito péssima, esses daqui já foram uma coisa mais light, ó, o Make Me Fever Gold, da Mahogany, esse, gente, a primeira vez que eu senti, eu senti um cheiro verde muito forte, que hoje eu ainda sinto, mas isso me assustou muito, sabe, no nosso primeiro encontro, no nosso primeiro momento aqui, eu e ele, e eu tinha um outro inspirado no Cloé, porque eu acredito que ele seja inspirado, tá, porque é muito parecido com o Cloé, que era o Couté da La Rive, que na época, assim, eu tava apaixonada por esse Couté, sabe, tava usando como assinatura, e aí me falaram desse aqui, que era parecido com o Cloé e tal, e, gente, no meu primeiro momento com ele, assim, eu falei, nossa, nada a ver com o Couté super adocicado, levinho, fresco, porque não é tão parecido com o Cloé, né, e esse daqui, aquele cheiro verde de mato, um sabonetão forte, falei, não gostei, não gostei, só que todo mundo sempre falou que ele era o melhor perfume da Marroga, né, eu também não quis investir nele, não, aí um dia eu ganhei um pequenininho, num kit, uma versãozinha de bolsa, aí eu usei, né, falei, ganhei de graça, até inger só uma testa, aí eu falei, ah, vou usar, e isso foi ficando mais tranquilo pra mim, aquela nota assustadora verde, sabe, difícil, foi ficando mais branda, então hoje eu acho ele um perfume bem legal, e eu aprendi a gostar de perfume forte, porque no começo eu era muito dos perfumes mais delicados, depois eu fui pros docinhos, depois eu entrei nos intensos, agora eu voltei pros florais delicados, mas hoje eu sou eclética, né, eu tô na vibe, mas não quer dizer que eu não gosto dos outros, antes não, antes eu era limitadinha, assim, abitoladinha, só aquele estilo, hoje não, né, hoje eu conheci tanta coisa legal que me abriu muito os horizontes, mas esse daqui, eu acho que, de repente, ainda choca de primeiro impacto, por exemplo, quem não tá acostumado com floral muito forte, né, então aquele cheiro de flor, com muito sabonete, e não é um perfume doce, né, é um perfume até ácido, eu acho ele maravilhoso, mas eu acho que é um perfume difícil no começo, sim, tá, mas se você quiser, tem desconto na Michelle, e tem contato com ela, Michelle Perfumaria, que Marrogani não é tão acessível, né, mas com a Michelle fica mais fácil de comprar, tem promoção, tem desconto pros seguidores, tá, o contato dela fica na legenda. Esse aqui é o Alna Chama da Latafa, que é uma das marcas árabes que mais tá fazendo sucesso, viralizando, olha que apresentação linda, gente, parece uma caixa de presentes, né, mas é a caixa do perfume, ó, tcharam! Esse aqui, ele é compartilhável, se eu não me engano, tá, e eu não gostei também, eu borrifei, eu falei assim, hum, que cheiro esquisito, achei que tinha um cheiro de homem, sabe, ele é lindo assim, parece o woman, né, ó, que lindo, mas não é inspirado nele não, tá bem diferente, ele tem bem cheiro de perfume árabe mesmo, acho que ele não é cópia de nenhum perfume do ocidente, não, ele tem um estilo, assim, de perfume com cheiro de incenso, cheiro de especiaria, amadeirado, denso, terroso e doce, ele poderia facilmente, acho que ele é compartilhável mesmo, porque ele super poderia ser um perfume masculino, então assim, eu sentia aquele cheirão de perfume masculino, me lembrou até um que meu pai usava, que tinha, não é fumo que chama, não, que tinha tabaco, e eu falei, ah, é muito difícil, não vou gostar não, mas como eu tinha que fazer a resenha dele, eu falei assim, vou usar, vou ter que usar, né, então coloquei pra usar, aí tomei aquele susto no começo, mas aí o negócio foi mudando, não vou dizer que ele ficou suave, porque é mentira, ele é muito forte, muito potente, ele não fica suave, tá, ele vai embora, ele some da pele, mas até o fim ele é forte, então não foi que ele ficou suave, eu só fui sentindo outras nuances, fui sentindo um adocicado, fui sentindo um cítrico, um frescor, um cremoso, comecei a achar ele interessante, até que eu consegui achar gostoso, também não é um perfume que eu acho que compraria não, acho que eu não compraria não, mas é um perfume que dá pra usar, sabe, e eu penso assim, se você gosta de perfume muito intenso, que é perfume com aquela fixação absurda, poderoso, que onde você chegar só vão sentir você, com certeza você vai gostar, eu não sei se tem decante dele, mas tem ele na Da Imports, tá, então vou deixar também o contato aqui, a Da Imports é uma loja que vende perfume importado, árabe, perfume de nicho, só que eu acho que é sobre encomendos de nicho, e perfumes de grifes populares, né, e lá a gente tem cupom de desconto, que eles são nossos parceiros, comprando lá você vai me ajudar muito também, então quando você tiver afim de comprar um perfume importado, seja decante ou seja frágico, se você puder, confere na Da Imports, se tiver do seu agrado, coloca nosso cupom de desconto, seja feliz, tá bom? Agora dois da Natura, um mais antigo e um mais recente, esse primeiro aqui, foi meio assim a história dele, eu já usava o essencial exclusivo, o tradicional exclusivo, e eu amava, só que assim, sabe quando você ama tanto um perfume, acho que vocês vão se identificar, se ama tanto um perfume, que você quer conhecer outras coisas que tenham aquele estilo, mas não seja o mesmo cheiro, pra você não ficar com dois repetidos, mas você quer aprender a amar muito também um outro, e aí eu comecei a procurar outro essencial pra eu amar, porque eu já tinha o tradicional exclusivo, eu amava os dois, e aí eu vi o exclusivo floral, pela descrição eu falei, gente, eu acho que ele é tipo um filho dos dois, do tradicional e do exclusivo, e aí eu investi, só que assim, eu até tive ele primeiro no outro frasco, eu senti primeiro, e eu lembro que eu achei uma coisa amarga, que até hoje eu não sei o que é, tanto que, comparam ele, é o Florata Flores Secretas, e o Flores Secretas eu também sinto uma coisa amarga, eu não sei exatamente quem faz isso, e tem ainda esse cheiro, só que como hoje, eu sei que esse cheiro vem e vai, ele some, eu deixei ele evoluir e tal, sabe, eu ainda sinto, mas isso não me incomoda, então saindo esse cheiro amargo, eu sinto ele delicioso, eu sinto um frutado cítrico fresco, alaranjado, adocicado, eu sinto um amadeirado frio, chique, elegante, então hoje eu acho esse perfume um perfumão, inclusive eu acho ele bem parecido com o exclusivo, eu acho que eu ainda gosto mais do exclusivo, mas eu gosto muito dele também, mas de cara, gente, eu falei assim, meu Deus, que besteira que eu fiz, um essencial caríssimo, eu não vou gostar, por causa desse amargo, então eu acho que de repente, de primeira, sim, pode ser que você se assuste um pouco até, mas não sei se foi só eu, porque ele é muito sucesso, né, a pessoa elogia muito, fala muito bem, mas assim também como falam muito do Crisca e do Senses, então não sei, pode ser que assim como uma outra pessoa ali também comentou de não se adaptar ao Crisca, você assim como eu tenha sentido algum problema com o essencial exclusivo floral, mesmo ele sendo um queridão. E pra fechar o Luna Ousadia, esse aqui eu até coloquei em outro vídeo recente, o Luna Ousadia, ele tinha tudo pra ser meu número, então eu comprei achando realmente que eu ia amar, que ia ser meu próximo Luna favorito, mas aí, gente, eu senti muito patchouli, então assim, foi um balde de água fria, porque a linha Luna, embora seja uma linha chipre, eu sei que tem patchouli e tal, nunca eu achei esse patchouli muito forte, e nesse eu achei muito forte, eu até acho o Luna intenso com muito patchouli, mas ele é dos parfums das Polônias, eu nunca achei, sabe? Então esse aqui eu achei exagerado, aí eu falei, ah, não gostei, eu só senti o patchouli, mas é aquilo que eu falei, eu fui dando chance, fui usando, deixando evoluir, e aí hoje em dia eu tô mais adaptada, ele ainda tem mais patchouli do que os outros pra mim, não, não é meu favorito, o meu favorito ainda é o tradicional, mas hoje em dia eu até acho bacana, sabe? Mas de cara, não gostei, até falei na resenha pra vocês, não é meu número, quem gosta das minhas coisas que eu, não compra no blind, porque pode não gostar. Então, gente, o objetivo desse vídeo não é malhar nenhum perfume, é só mostrar pra vocês que, de cara, a gente pode não gostar de muita coisa, assim como o contrário, a gente pode gostar de muita coisa, a gente precisa de tempo pra evoluir, pra testar melhor, pra ver como é que o perfume se comporta, e só depois a gente vai ter uma, como é que eu vou dizer assim, uma opinião de fato, né? Mas é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, um beijo bem grande, carinhoso, e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau!